Muito bem, então vamos lá, vou te mostrar agora como você vai fazer o agendamento das suas publicações no Instagram e no Facebook, utilizando a ferramenta do próprio Facebook. Você vai digitar aí facebook.com para Creator Studio, que automaticamente vai te direcionar aí, se você não estiver logado para fazer login, caso estiver logado, vai te direcionar para o Meta Business Suite. Aqui você vai escolher qual é a conta, qual é a página que você deseja fazer o agendamento. É importante ressaltar que a sua conta do Facebook e do Instagram precisa estar conectadas. Então, nesse caso, eu já estou aqui na conta que eu quero criar a publicação e agendar. Você pode ver aqui o planejador, onde você vai ter todas as publicações já lançadas, já publicadas, e também você pode programar as próximas publicações por aqui. Ou, ainda na página inicial, você tem esse botão de criar publicação. Vamos clicar no botão de criar publicação e veja que, como essa conta já está conectada com o Instagram, vai aparecer aqui a opção para nós publicar no Facebook e no Instagram. Então, vamos selecionar as duas opções. Agora, nós vamos clicar em adicionar foto. Escolho a imagem para a minha publicação. Se, no caso, for um carousel, você vai ir adicionando as fotos na ordem, vai organizar aí na ordem exata do seu carousel. Mas, nesse caso, é uma imagem apenas, uma imagem estática. Nós vamos colocar aqui a imagem e vamos colocar a descrição que a gente já tem pré-definida. Então, aqui está a descrição com as hashtags e tudo mais. Aqui na lateral, nós já podemos ver uma pré-visualização no feed do notícias do Facebook. Também nós podemos colocar o feed do Instagram. Vamos ter aqui, então, a prévia de como vai ficar lá no Instagram. Certo? Agora, basta descer um pouco para baixo. Nós vamos ter aqui três opções. A primeira opção é de publicar agora. A segunda opção, programar para mais tarde. A gente pode colocar aqui uma data e um horário, tanto no Facebook quanto no Instagram. Podemos colocar a mesma data e o mesmo horário. Ou, ainda, personalizar uma data e um horário para o Facebook e outra data e outro horário para o Instagram. E, ainda, a terceira opção que nós temos aqui é salvar como rascunho. Onde nós podemos voltar novamente mais tarde e terminar as edições, implementar mais alguma coisa, fazer alterações nessa publicação. antes de publicar de fato. Para programar é bastante simples. Basta você selecionar a opção de programar, escolher o dia e o horário e clicar em programar. Nesse caso aqui, eu vou clicar em publicar agora e clicar em publicar. E aqui está. Já foi publicado no Facebook e no Instagram. No menu de conteúdos, você consegue acompanhar as que foram publicadas, as que estão programadas, os rascunhos, que é quando você salva em rascunho e lá vai estar todas as publicações salvas como rascunho aqui. Essa é uma ótima maneira de você realizar o planejamento dos conteúdos e deixar tudo aqui inicialmente salvo como rascunho. Você termina a criação e programa todas as publicações da semana ou do mês para que sejam publicadas automaticamente quando chegar o dia e a hora. Vamos ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus e até já.